Hoje eu tomei um processo cabuloso, filho. Peraí, você tá... Quanto tempo faz que você começou com o vídeo? Tenho uns sete meses, eu acho, de entrevista. Sete meses de um processo, cara. Um, não, foi uns dez. Vamos dizer, mas eu tive que procurar advogado, Zé. Cara, eu vou te falar, eu tenho dez... Vou fazer onze anos. Onze anos agora de net. Eu nunca tomei um processo, mano. Porra, você viu a organização. A diferença da organização, velho. Eu já tomei notificação extrajudicial. Ah, não, então eu falei errado. Eu tomei notificação também. Ah, então você não tomou processo. Porque notificação é padrão. É notificação. Você é notificado. Tipo, a pessoa contrata um advogado e te notifica. Falando, olha, não autorizei isso, ou rolou isso. Aí você lê. Se a notificação tiver procedência, você fala, não, a pessoa tem razão. Você toma as atitudes e pronto. Se a pessoa falar, não, a pessoa não tem razão. Aí você fala, não concordo. Ah, e se a pessoa quiser, a pessoa te processa e vai pro pau. Aí cada um defende do seu lado, entendeu? Então, você deve ter tomado notificação. Como é que foi? É porque o que que pegou? Eu tava gravando na roça, tá ligado? Até o Coringa chegou a reagir nesse vídeo aí. Mas vamos lá, o que que é gravando na roça? Na roça é interior. Fui gravar no interior. Tá, você foi gravar no interior. Papagai é o pique, viado. Minha cidade da minha família lá, tá ligado? Minha família toda de papagai. Papagai é só o salvinho, é o pé que é. Aí eu fui gravar lá, né, Zê? Aí teve duas doidinhas que tava fim de festa. Eu já tinha acabado de gravar já. O Guloso é meu câmbio da minha oficial, Zê. Tem uma Red Bull azulzinha pra mim na humilda? Posso usar seus meninos ali? Azulzinha? É, azulzinha. Tô usando seus meninos aqui. Dá azulzinha. Você tem que trabalhar. Trabalhando pra mim. Olha lá. Ainda bem que o câmbio da minha antena hoje. Trabalhando pra mim aqui, ó, cara. Ah, mas vamos lá. Aí eu tava na roça, né, Zê? Aí eu já tinha acabado de gravar. Fim de festa, um vortex. A doidinha virou pra mim. Não, Mc Love, vamos gravar tal, tal. Eu não, suave. Vamos gravar. Comecei a gravar, né? Aí eu comecei a dar em cima da The Knaip. Só que aí tava me dando fora, me dando fora, me dando fora. Você começou a dar em cima do Davi Knaip? Pô, aí é deselegante, pai. Não, mas o que você falou? Da quê? Knaip. Da em cima da The Knaip. Daquele Knaip. É, ó. Ah, que você comeu o Nê. Ficou da Knaip. Tem que tirar o E. Ah, tem que tirar. Da Knaip, é. Tem que tirar, tá. Tá, você tava comendo o Davi Knaip, ó. Aí depois que eu... Quase que eu falo que eu comi o Davi Knaip. Tá. Aí depois que eu tava lá dando em cima dele, aí me deu um tanto de fora. No finalzinho, só porque eu falei assim, por acaso, é... Você faz natação? Ela falou, não, por quê? Eu, ai, nada de peito, nada de bunda. Aí pra quê? Nossa. Pra quê, paizão? Nunca mais, fi. Aí o pai dela viu o bagulho, o pai dela era advogado. Ah, tá, mas vamos lá. Você falou isso pra ela na hora. O vídeo... E ela falou o quê? Ela falou alguma coisa ou não? Falo. Ah, nem nem. Ela ficou meio pistola. Essas, eu não... Não, ficou até suave, Zé. Porque foi de momento, muito de momento, aí foi tipo brincando, tá ligado? E ela foi... Não, mas claro, né? É, óbvio. Só que aí foi meio deselegante. Só que aí realmente ela não tinha nada, né? E eu não perguntei também se podia postar nem nada, Zé, mas aí realmente não. E aí você postava e foi pro YouTube. Mas ela era bonitinha até, só zoei pro zoar mesmo. Falei, ah, custa zoar. Eu não gosto de ficar zoando. Ah, brincar, claro, entretenimento. Você tá ali na zoeira. Tem gente que entende, tem gente que não. Por isso tem que perguntar. Exatamente. Tem pessoa que aceita a brincadeira, a pessoa que não aceita, você para ali e pronto, né? E aí você postou o vídeo no ar. Foi, eu postei. Um dia o pai dela era advogado, Zé, pra quê? Aí a irmã dela já veio desembolar comigo assim, falando que o pai dela é bravo pra caralho e não desembola direito e vai processar eu e tal, tal, tal. Aí eu só falei, vamos pra frente. Eu acabei que eu tive que apagar o vídeo. Por que você não editou ou cortou só a parte dela? Não, eu fiz isso. Mas é o que eu postei no Instagram, né, Zé? Ah, Instagram, tá. Instagram aí não tem como, né? Aí no YouTube eu postei também. Eu consegui tirar só a parte dela. Putz, mano. Mas é o bagulho é duro, dizendo, ó. Esses bagulho é... Como é que não dá ruim pra vocês, Zé? Cara, sabe por quê? É que são tempos diferentes. Tipo assim, quando eu comecei, era 2012. Aquela época a pânica ainda tava no ar. É verdade. Então assim, aquela época era muito foda-se. As coisas eram diferentes. Então não tinha tanto problema. Por volta de 2015... Aí eu fiquei uns três anos também fazendo as coisas daquele jeito. Sem profissionalismo, vamos dizer. Pelo menos assim, eu não sabia o que fazer. Não tinha tanta orientação e tal. E não procurava saber também. Em 2015, 2016, aí eu fui me... Vamos dizer assim, fui me especializar. Me legalizar. Fazer tudo bonitinho. Aí que eu fui saber que, pô, eu precisava ter autorização de todo mundo. Precisava ter por escrito quando for menor de idade. Tem que ter autorização dos pais. Quando é maior de idade, tem que ter pelo menos autorização em imagem. Aí eu fui pesquisar, contratar advogado que trabalha pro canal até hoje. E aí eu fiz o bagulho bonitinho. Estruturado, né, Zé? Estruturei, entendeu? Não, senão tava ferrado, mano. Eu sei muito bem. Porque você sabe que é diferente. A galera rapaziada, tipo, vocês veem os vídeos e falam, pô, que foda. Vou fazer também e sair pela rua falando com todo mundo. Só que assim, quem faz vlog sozinho, quem faz live, quem, sabe, grava dança no TikTok, faz igual o Pekalip, igual você fazia antes, fazia historinha e tal. Mano, você tá com seus brothers, você tá sozinha, é uma coisa. Agora, quando você vai falar com pessoa que você não tem contato, né, que é a primeira vez que você vai conversar na vida, tem uma legalidade, entendeu? Então, você tem que tá dentro da legalidade, existe lei. Então, tem essa parada mesmo, mano. Então, hoje, porra, todo mundo que entrevista, eu pego a... Pego a... Bagulho pra assinar, né? A autorização, né? Quando é menor de idade, todos os meus vídeos, quando aparece menor de idade no Cantadas, por exemplo, tem lá 16 anos, 17 anos, o pai é o responsável, tem que autorizar, senão o vídeo nem vai pro ar, nem sobe em palco, entendeu? Que não tem que fazer esse bagulho aí, vai começar a levar, tipo, uns atestados, atestados não. É isso, atestados de óbito. É isso, né, mano? Óbito é morte, né, Zé? Levar, fica, esses folhos, os caras assinar, fi. É, ouve? Não é, mas assim, quando é maior de idade, mano, você tá numa festa que sua gente tá maior, você entrevistou ali, você pode ir na câmera mesmo, porque, mano... Gravando é suave. É, você pergunta, ó, você autoriza divulgar as imagens no YouTube, na internet, no Instagram? Autoriza. Quantos anos você tem? Pô, 18, 19, 20? Tá safe, porque a pessoa autorizou. Você tem ali já uma defesa, você tem ali um comprovante... Hoje em dia é isso que eu faço. Só gravo na tela. Porque, mano, pra ir com panfleto, pra pessoa assinar, não dá, em festa. Espeja a vibe ainda, pai, quebra tudo. Não dá, não dá. Só, tipo, você tem problema de TV, que aí fica 3, 4 trampando com você, aí eu tô olhando. Mas a galera tá na festa, não quer ficar... Pô, o cara tá afim de participar, o cara já fala na autorização ali, que é porra. Então, assim, começa a assinar autorização, porra. É, mas assim, a maioria da galera quer participar, né? Hoje, por exemplo, comigo, pelo menos, quando eu vou nos eventos, a galera já conhece o canal, então, os caras... Pô, quem chega perto, é porque quer participar, né? Então, não dá, não dá, Bel. Tipo assim, quando você chega no evento, todo mundo, todo mundo enche o pé do seu, né, Zé? É difícil de gravar, quando faz isso? Ou é mais fácil? Ah, não, é mais difícil. É mais difícil, né, Zé? É mais difícil. Esse dia nós foi, foi antes de ontem, não, semana passada, eu e o Guloso, lá na 031, Zé, quando nós foi pra pista, pra aqui, eu fui 3 horas na pista, gravando 2 vídeos, não tem como. Os povos, tá ligado? Muita, muita, muita. É, e aí, assim... É foto, foto. Às vezes o cara entra na frente do câmera, tipo, você tem que pedir para os caras afastar, mano, porque o câmera não consegue se mexer, não consegue mais filmar, entendeu? Então tem que pedir para afastar, tal, né? Então tem... Mas, tipo, é da hora, porque... Não, é demais, é. É legal, porque mostra que a galera está afim, fica aquele bololô, aquela zoeira, né? Não, é satisfação demais, tá? Isso, fazer... Fazer o que nós faz e ter esse reconhecimento aí em pouco tempo ainda de entrevista, bota a fé. E aí